Isso, nós vamos embarcar semana que vem e dessa vez realmente é um grupo muito especial, grande. Nós estamos saindo com 48 passageiros, vários patrocinenses, alguns das cidades vizinhas. E vamos lá conhecer nossa terra mãe, visitar Lisboa, visitar o norte de Portugal e dar uma chegadinha em Santiago de Composté. Nós vamos sair com um grupo de 48 pessoas, são todos muito amigos e muito queridos. Foi um grupo por adesão que nós começamos a movimentar desde julho do ano passado e estou com o coração cheio de gratidão. Mais uma vez a gente vai levar essa moçada patrocinense, essa moçada mineira para conhecer o mundo. E mais dois grupos para destinos assassinantes, já planejados. Exatamente, nós chegamos, nós retornamos de Portugal no dia 12, no dia 13 sai um outro grupo para Foz do Iguaçu. Nós temos um grupo programado para a Turquia em junho, que está fantástico o roteiro, já temos bastante adesão. E em outubro nós temos o Leste Canadense, que também é um país maravilhoso. Então, para aqueles que têm o interesse em viajar conosco, em viajar com grupos, estamos ali na Avenida José Maria de Alquimim, 85, pertinho da Praça do Hospital. Primeiramente, eu queria engrandecer essa parceria da Trajetos Turismo com a Operadora Orinter. A Operadora Orinter que está com mais de 30 anos de tradição aí no mercado, uma operadora que opera multidestinos. E essa viagem vem muito a calhar porque é uma modéstia à parte, uma das nossas especialidades, que é Portugal. Então, o roteiro está bem bacana, com as principais cidades de Portugal, Lisboa, Porto. E tenho certeza que o pessoal vai gostar muito.